Música Oi, depois de um tempinho aí sem vídeo, acá estou eu novamente Que bosta Hoje nós vamos dar uma olhada no novo campeão comunista da Riot Porque nós já temos o Kayn, né, com sua forma vermelha Mas todos os outros champions que passam fome do Law pro Trandall Tá sempre aí mordendo os bagulhos Lembrando que eu sei que é Silas o jeito que pronuncia o nome do campeão Só que eu acho o Silas muito mais louco Bom, esse começo aqui a gente já pode ver que o Silas começou a vida dele todo fodido, né Família pobre, sobrenome bugado Drag, Dreadburn Peraí, isso aqui não é um sobrenome Ou é? Não Eu perguntei pro IP Produções aqui, que eu tenho o contato dele, né Desculpa aí menininhas que dariam tudo para ouvir a voz dele falando League of Legends, isso está chato pra caralho Mentira, só é o Discord dele mesmo Voltando para a lore Pelo jeito quando os pais do Silas descobriram que ele tinha um capeta no corpo e soltava uns poderzinhos Eles convenceram o menino a se entregar para os caçadores de magos lá do reino Que perceberam que o moleque realmente não era normal e conseguia sentir a presença de qualquer corno que se aproximasse dele que fosse mago O papel do Silas era identificar os magos que viviam entre os cidadãos e ele só fazia isso E é óbvio, né O Silas sentiu que tinha um futuro Que bosta de futuro, né Você é um mago, mas o seu poder é identificar outros magos Mesmo assim o Silas está lá, orgulhoso e pá, não sei o que lá Porém ele está triste, sad boy E ele não tinha amigos e não podia se relacionar com ninguém Porra, Silas aí é foda Só que depois de um tempo que o Silas estava lá trampando Ele percebeu que ele tinha muito mais magia que Demacia queria admitir O que eu estou entendendo aqui é que o nosso pastor aqui Essa foi bem fácil de entender Ele foi pego e está meio que sendo feito de escravo Para identificar magos Ele só está lá graças aos pais dele Que incrível Os pais do Silas merecem morrer atropelado por nossa vida de ar cromado E aí, como eu estava dizendo O Silas estava lá trampando E percebeu que o poder dele Pelo jeito conseguia apontar qualquer pessoa que fosse mago Até os mais ricos Só que os caras lá que escravizam ele Os condutores dele Só punem os mais pobres E a elite dos ricos de Demacia Ficam acima da lei Estou vendo a Riot fazer uma crítica social No meio de uma história de um campeão É, amigo Vou pegar um Danone, calma aí Já peguei logo dois Porque aqui não é foda, né Quando a pessoa tem dinheiro é outra coisa, né Como eu ia dizendo Certo dia, eles encontraram um mago Que vive escondido lá na roça E era uma garotinha O Malafaia ficou tudo sensibilizado E é óbvio, né Porque agora vai matar uma criança Só porque ela curte jogar de mago Deixa ela dar o rabo Brincadeira, mano É o efeito do Danone Quem joga de mago não dá o rabo Só o cu O Silas acidentalmente tocou essa garotinha Tocou na garotinha Que legal, hein Aí quando ele fez isso A magia dessa menininha tomou conta ali do corpo dele E parece que o bagulho ficou louco E a magia foi pras mãos dele E isso resultou na morte de três pessoas E eu acho que a garotinha também foi pra puta que eu pari Aqui eles não falam Falam incluindo seu mentor Mentor do que, mano? Ele não era tipo um escravo? Mas eu queria essa teoria Mas não é teoria se for verdade Por que você tá assistindo esse vídeo? Aí sabendo que os caras lá e aquele o cu dele Porque agora ele era um assassino Ele virou um foragido Mano, parece que a Riot tem algum tipo de fetiche De criar histórias de campeões foragidos Todo mundo foge nessa merda Mas diferente de todo mundo O pastor Silinhas foi encontrado E foi condenado à prisão perpétua Porra, assim, ele não serve nem pra fugir, caralho Se já não bastasse todas as merdas Que já tinham acontecido Colocaram ele na prisão mais... Na prisão mais fodida que tinha pra... Pra mago lá O cara obviamente virou o sasco E só queria vingança Se passou 15 anos Até que apareceu para ele lá O suporte mais amado do League of Legends Isso mesmo A Lux Faça um Lux Support Você não irá cair como a Lux Support Se você for a Lux Support A Lux era uma jovem voluntária dos Iluminadores E ela começou a visitar o Silas Fazer umas visitas lá E mesmo com as algemas que o Silas tinha Que bloqueava a magia Ele conseguiu sentir o poder da Lux E aí com o tempo os dois viraram amigos E o IP me respondeu Drag Durn é a cidade Obrigado IP Você confirmou que eu sou um idiota O Silas com o tempo, né Depois de muito sexo Ele conseguiu convencer a Lux A contrabandear um item proibido Pra dentro da cena Vai saber onde a Lux colocou esse item O item eram uns escritos originais De um escultor lá Que eu acho que era Durand o nome dele Acho não, tô lendo Que detalhava o seu trabalho com a Petricita A merda da substância que fica nas correntes do Silas Então ele queria conhecer a substância ali Por isso que ele pediu pra ela contrabandear a maconha Aí ele descobriu que a substância não suprimia a magia dele Mas absorvia Aí ele ficou pensando se não tinha como liberar esse poder Que a coente absorveu de alguma forma Ele só precisava de uma fonte de magia Uma fonte como a nossa querida suporte Os pais do suporte mais incrível do LOL Descobriram a relação entre os dois E foi decidido que o Silas ia ser enforcado Só que na hora que eles foram lá pegar o Silas A Lux tava junto lá gritando pra não matar o boy dela Não mata o meu boy E como ela tava perto O Silas conseguiu relar nela com a corrente Assim explodindo a merda toda E se libertando das correntes Porque a roteira é incrível Dá pra perceber quando os caras ficaram meio sem ideia do que falar Ele conseguiu encostar nela como? O que ele fez? Ué Ele matou o geral que tava ali em volta dele Só poupou a vida da Lux Lux como alguns gostam de falar Depois ele reuniu os seguidores entre os magos Que foram exilados de Demacia E agora todos tem um objetivo em comum Todos vão ser A diversão da noite Brincadeira O objetivo é Usurpar o trono e acabar com o sistema opressor Que por tanto tempo fez sofrer Parabéns senhor Lacrou É zoeira viu Não é bem a sério Eu gostei da história Achei foda E essa é a minha análise Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo Hoje foi em MP4 Essa piada nunca vai perder a graça Me desculpa velho Pra mim pelo menos Me segue no Instagram Tá na descrição Essa foi a minha propaganda Sempre fico puto Quando os caras começam a ficar meia hora Divulgando o Insta no vídeo Puto Puto Por isso nem me segue mais Eu não quero Na real me segue sim Porque eu preciso ter 10 mil seguidores Pra desbloquear o Arrasta Pra Cima Ai meu Deus Que privilégio né E é isso Esse foi o vídeo Falou pra vocês Eu vou dormir Eu sei que ainda tá de dia Música 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 Be a while before it is time to go